Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou Raíssa Morim e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a doce espera. Estamos eu e a Lola aqui, fala oi Lola pro pessoal, fala que você mora aqui, que você é filha. E esse vídeo eu vou estar abrindo um pouco do meu coração, irei testemunhar do que eu estou vivendo, para que o meu testemunho edifique também a sua vida, a vida de você que está esperando e as promessas do Senhor, né? E é isso, fique neste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar essa sequência de palavras que eu estou fazendo, são seis, essa é a nossa quarta e espero que vocês gostem, que a vida de vocês sejam edificadas através do meu testemunho. Pronto, sentei, agora vou apoiar o celular aqui, eu creio que vai ficar melhor, só não posso mexer muito. Pra quem não me conhece, eu sou Raíssa, sou de Rondônia, moro em Buriti, sou dentista, Tenho 31 anos, completei agora em setembro e quero falar pra vocês de como eu era antes e sobre essa doce espera que eu estou vivendo. Há muita cobrança dos amigos familiares, das pessoas que convivem comigo, para ter um relacionamento, para ter uma família. Mas, eu decidi ter paciência, eu decidi esperar, eu estou sendo mudada, transformada e eu creio que o Senhor irá me entregar uma pessoa maravilhosa para viver ao meu lado. Porque toda vez que a gente age por impulso, por pressa, a gente não faz boas escolhas. Então, quando a gente conhece alguém, que a gente vê que não está alinhado com o nosso propósito, não vale a pena permanecer. Porque o Senhor prometeu o melhor. E eu sempre, nas minhas orações, eu fixo em vários versículos, que eu até vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mulheres que decidiram esperar em santidade, decidiram esperar alegres na presença do Senhor. Porque descobriram, descobrimos que ter um relacionamento vazio, ter apenas conhecer alguém por conhecer, não vale a pena. Porque isso não preenche, não traz benefício nenhum. E eu tinha, não tinha uma vida como a maioria das pessoas, tinha algumas pessoas que eu conhecia e não queria nada com nada. Eu também não me importava, mas a partir do momento que eu decidi seguir Jesus, ele mostrou que eu tenho valor. E que eu preciso ter uma vida santa, uma vida que vale a pena esperar. Porque só ter um relacionamento passageiro ali, algo sem compromisso, é algo totalmente vazio. E então a promiscuidade não faz mais parte da minha vida. O Senhor transformou todas as coisas. Hoje eu posso dizer que eu vivo em santidade. E que eu peço ao Senhor que a pessoa que eu desejo pra estar do meu lado, pra construir uma família comigo, pra viver na obra, né? Viver levando a palavra, viver o evangelho real de Jesus, ter uma vida transformada. Não sou perfeita, falo novamente. Não tenho superpoderes, sou falha, sou pecadora, sou cheia de falhas. Mas o Senhor, ele capacita, ele transforma. E buscando a palavra todos os dias, vivendo em santidade, as pessoas acham que não é possível. Porque eu já tive relacionamentos, eu já tive uma vida aí de loucura. Mas é totalmente possível. Quando você fixa no que você quer, as outras coisas já não fazem mais sentido. Não tem sentido. E eu vou te dizer que o Espírito Santo, ele traz uma agonia, um incômodo no coração que você tem a vida transformada. Não adianta ninguém falar. Ninguém precisou falar pra mim. A mudança que eu tive foi o Espírito Santo de Deus que transformou a minha vida. E eu posso dizer que eu irei ainda testemunhar das maravilhas que o Senhor irá fazer na minha vida. Porque quem prometeu é fiel pra cumprir. O Senhor me prometeu uma família... Uma família maravilhosa. Uma família na presença dele. E eu creio, eu estou esperando. E eu sei que no tempo certo, ele irá me entregar, né? Quando eu estiver preparada. Se o Senhor não entregou ainda, porque não é tempo. É a mesma coisa de você, exemplo, dar um carro pra uma criança. Ela não sabe dirigir. E eu estou esperando no Senhor, que você, através desse vídeo, acredite que tem como, é possível, nos dias de hoje, viver em santidade e esperar no Senhor. E que fique registrado esse vídeo aqui, quando essa pessoa que o Senhor está preparando aparecer. Quando for o tempo certo, eu irei testemunhar. Fica aqui esse compromisso do que o Senhor fez. E nas minhas orações, eu sempre falo pro Senhor que eu não sou merecedora. Porque eu sou falha. Mas as promessas que o Senhor me entregou é que eu não faço noção do que o Senhor tem pra mim. Que se eu acho que eu tenho muito, é porque eu não tenho, eu não tenho, eu não imagino a família que o Senhor está preparando pra mim. E eu creio nisso. Mesmo tendo dias que eu venho a desacreditar. Eu venho a achar que não vai acontecer. Mas eu tenho clareza no que eu quero, no que eu busco. E firmo ali, né, nas palavras que o Senhor me entregou. Eu estou abrindo meu coração aqui. Muita gente vai achar estranho. Mas que essa palavra sirva para edificar vidas de mulheres que estão buscando viver em santidade. E buscando ter uma vida transformada. Buscando ter uma vida com propósito, com sentido. E eu irei vir aqui testemunhar quando tudo acontecer. E é isso. Espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração. E que o Senhor te capacite, te fortaleça. E que você mantenha os seus pés, os seus olhos fixados nas promessas do Senhor. Um forte abraço para você. Esse vídeo ficou um pouco tremido que eu estou segurando aqui na mão. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado.